Uma homenagem que eu fiz há menos de um mês, pelo ponto de uma tradição, que eu pensei em homenagear meu pai. Eu já havia homenageado meu pai com um choro, um monte de anos atrás, só basta a gente roubar. E nessa eu resolvi fazer uma coisa que não é nem meu ofício, eu não faço medo. Mas eu acho que para falar com meu pai, ninguém ia conseguir falar no meu lugar. E eu fiz um pequeno texto. E tem uma certa particularidade que eu poderia contar rapidamente para vocês. Meu pai foi um homem que ralou muito na vida, ele foi servir a aeronáutica. No período da Segunda Guerra Mundial, ele foi como voluntário com 16 anos, para ter onde comer e ter o que vestir. Um cara que sofreu muito, faltou tudo na vida dele, mas ele conseguiu ser um vencedor. O papai conseguiu ser sargento de aeronáutica e sustentar uma família, um sargento. Não sou muito digno e da qual me orgulho muito desse pai. E ele tinha uma coisa que ele disse. E papai dizia para mim uma frase porque eu não esqueço. Ele dizia que me deram uma asa e eu voei. Aliás, me deram uma pena e eu voei. Eu estou te dando uma asa, amigo. Você tem a obrigação de entrar em órbita. Nossa, isso não é. Ele não teve tempo. Ele morreu de novo. Ele não sabia nem praticamente que eu era o compositor. Conheceu algumas coisinhas minhas que nem a entrada. Não havia tempo de ser gravado naquele período. Mas em suma, eu acho que onde ele está, ele está sabendo de tudo. Ele está presente aqui. E está presente por internet essa canção que a gente vai fazer agora que se chama Meu Pai. Aplausos. 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 Aplausos